Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV do YouTube, equipe Ronda Maranhão. Início de noite de segunda-feira, a Delegacia Regional de Rosário. Viatura chegando na área, tem conduzido. Vindo da cidade de Axixá, essas são as informações. Homens da 4ª Companhia estão apresentando dois elementos neste momento suspeitos de tráfico de torpecentes. As informações é que os dois estariam dentro do cemitério da cidade de Axixá. Em movimentação, tipo de tráfico de torpecentes, vendendo drogas dentro do cemitério. A polícia, diante das informações, há dias já vinha recebendo denúncias. E hoje, segunda-feira, resolveram montar uma campana lá nas mediações de cemitério, dentro do Matagal. Ficaram observando de longe, até que viram um usuário chegar, adquirir o torpecentes. E depois disso, a polícia foi lá, fez o cerco. Um dos elementos tentou, aliás, fugir. Mas a polícia ainda disparou, fez vários disparos de arma de fogo e contendo os dois conduzidos. Foi dado voar de prisão. 53 papelotes de substância semelhante a crack também foram apreendidos. O soldado Regis dá mais detalhes a respeito desta condução. Certo, na tarde de hoje, a gente recebeu uma ligação anônima, relatando de intenso tráfico de drogas no cemitério de Axixá. E aí a gente já tinha vindo, anteriormente, fazendo essas incursões lá. Só que toda vez que ele estava via ator, eles fugiam. Só que dessa vez a gente fez um cerco. A gente foi pela parte de trás do cemitério e ficamos fazendo uma campana. E aí a gente aguardou cerca de 30 minutos. Aí chegou o suspeito do tráfico e logo após um usuário. A gente conseguiu visualizar o possível traficante entregando uma substância análoga ao crack ao usuário. A gente fez a abordagem e conseguiu encontrar no bolso dele 52 poções análogas ao crack. E com o usuário, uma substância análoga ao crack e um caixingo, que é utilizado para poder fazer o uso. Inclusive, a população reclamava que esse indivíduo impedia até os familiares de entrar no cemitério para poder fazer a visita. Ele queria mesmo fazer só a venda do encorpecente no local. Ou seja, utilizando o cemitério para fazer essas práticas criminosas e impedindo as pessoas de visitar o túmulo dos seus entes queridos. Com certeza. Agora para o prisão dele, a gente vai dar um susseco à sociedade. Nesse intuito, você já vinha monitorando esses dois? Sim, já vinha monitorando há um tempo. Na vinda, para apresentar eles em Rosário, a gente passando pela região do Cedro, um banco de fome conhecido pela guarnição, a gente avistou dois rapazes saindo em uma motocicleta. E ao avistar a guarnição, eles empreenderam fuga. Chegando ali próximo, na área de Santa Rosa, eles jogaram uma sacola, um volo. Provavelmente droga, né? Só que a gente fez uma varredura e a gente não conseguiu encontrar. Só que aí também a gente precisou derrubá-los na motocicleta, porque eles não respeitaram o sinal sonoro da guarnição. Inclusive, ele teve que efetuar disparo de arma de fogo para eles poderem parar. Então a gente apresentou eles pela desobediência e resistência à prisão e direção perigosa. Provavelmente os dois... Não obedeceram de pará. Não, não obedeceram. E ao perguntar, a idade, eles disseram que são menores de idade, um de 17 e um de 14 anos. Mas, diante disso, foram apresentados... O ADP. Ou seja, saíram de uma ocorrência e se depararam com outra. Exatamente. As duas ocorrências foram apresentadas aqui na delegacia de Rosário. Quem está comprando a guarnição? Cabo Ramires, Soldado Regis e Soldado Viana. Então, está aí as palavras do Soldado Regis, que ainda relatou que após sair desta ocorrência, se deparou com outra. Somente fez a parada, não obedecida, e houve realmente um toque lá da viatura na motocicleta, que acabou derrubando os dois menores. Segundo informações, são menores de idade. Com eles, não foi apresentado absolutamente nada. Os dois ficaram para cá, para a delegacia. Mas, e serão liberados para os seus familiares, pois nada foi encontrado com os mesmos. Já os dois conduzidos dentro do cemitério, estes serão levados para a unidade prisional, onde ficarão à disposição da justiça, para passar por audiência de custódia, para decidir o futuro dos dois conduzidos. Aqui, as imagens de Carlos Kenes, sua mão de estabilizador. Carlos Afonso, para o plantão Bacurau Sofrido, do Ronda Maranhão.